Dá seta no beat, aquelas coisas, tá ligado MC fala o vagabundo, hein papazinho, bota o colete, filha da puta Acabou o casamento, solteira baratinada, tá doida pra fuder e falou que não cai em nada Já convocou as primas pra dar PT de Xota, vê com tua malícia que o menage é a proposta Vem com tua malícia que o menage é a proposta, safada Eu sei que tu gosta Tô querendo te ter, tô necessitada da tua piroca Quero hoje gemer, vem daquele jeito que você gosta Se tu tá solteira, senta na piroca, aproveita a vida que o momento é agora Se tu tá solteira, senta na piroca, aproveita a vida que o momento é agora O que vo 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 Eu te dou minha xeré que tu me dá o seu pirô Acabou o casamento, solteira baratinada Tá doida pra fuder e falou que não tá em nada Já convocou as primas pra tapeter de xota Vê com tua malícia que o menage é a proposta Vê com tua malícia que o menage é a proposta safada Eu sei que tu gosta Tô querendo te ter, tô necessitada da tua piroca Quero hoje gemer, vem daquele jeito que você gosta Se tu tá solteira, senta na piroca Aproveita a vida que o momento é agora Se tu tá solteira, senta na piroca Aproveita a vida que o momento é agora O que vo 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 Eu te dou minha xereca e tu me dá o seu piru Kivu, 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 kivu